O que eu imaginei, a vida acende Nunca que eu pensei que fosse terminar assim É que eu mesmo, eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca te escondido, nada Sempre te amei, quando velha se hesitava Me entreguei pra você, eu sei Quando menos espere Você fugiu de mim, como se fosse nada E acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais o que é isso Sem você por perto Meu caminho é tão desierto Qual foi o tempo que passou Você fugiu De mim